Olá, veja nesta sexta-feira a partir das 11h20 da manhã no Hoje em Dia Bahia. A polêmica contra a letra de mau gosto está lançada, mas afinal, que música o baiano quer ouvir? Toma negona, toma chupeta. E no estúdio você vai conhecer o trabalho diferente da cantora Margareth Menezes.